Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada hoje separei alguns assuntos bem importantes e interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale pois bem, pra começar eu quero falar do evento ao vivo dessa temporada eu venho falando sobre isso nos últimos dias porque pra quem não sabe vai sim ter um evento ao vivo até o final desse ano porque já foi confirmado pela própria Epic Games lá no site dele só que claro, por enquanto a gente não sabe do que vai se tratar esse evento ao vivo mas olhem só que interessante, foi encontrado dentro dos arquivos nessa última atualização da versão 11.20 as últimas telas de carregamento e pra quem não sabe, nessa temporada temos apenas 8 semanas de desafios então na próxima quinta-feira vai ser liberada a tela de carregamento da semana 7 que no caso é essa tela aqui como dá pra ver tem a letra E escondida que é a última letra da palavra Fortnite então na próxima quinta-feira já poderemos liberar a skin secreta da temporada que no caso é a skin da Sorana só que além disso também foi encontrada nos arquivos a tela de carregamento da semana 8 que no caso era pra ser a última semana da temporada que agora é claro, ela foi estendida que no caso é essa tela de carregamento aqui e olhem só que tela muito, muito interessante mostra ali na imagem uma skin que já foi lançada na loja do jogo e na frente da skin várias televisões com algumas imagens muito, muito interessantes bom, o primeiro detalhe que eu quero destacar dessa imagem aqui é que ele está dentro da usina do cubo como dá pra ver tem ali do lado das TVs algumas máquinas, alguma coisa do tipo que fica lá em chaminés, chamuscantes, a famosa usina do cubo só que o principal dessa tela de carregamento, claro, que são os monitores olhem só, lá em cima no canto esquerdo mostra no monitor o exército da skin do lodoso ou seja, confirmando que esses monitores, essas câmeras no caso pertencem à organização alta que é a organização maligna da história do jogo nesta temporada ali no centro da tela mostra no monitor o cubo Kevin que fica na chaminés chamuscantes e do lado dele o símbolo da organização alter também bom, e outros monitores mostram imagens que parecem não ser tão importantes assim e tem outros monitores que mostram imagens muito misteriosas por exemplo, aquele monitor no canto direito mostra uma imagem que eu pelo menos não consegui identificar o que tem nela tá ligado? então se você tem alguma opinião sobre essa imagem, fica à vontade para deixar nos comentários a sua teoria sobre isso e tem outros monitores nessa tela que mostram paradas muito importantes por exemplo, ali em cima do cubo Kevin mostra no monitor o bunker secreto que fica naquela montanha de neve no mapa desde o início desse capítulo 2 aquele bunker secreto é muito grande, né? e já surgiram várias teorias na comunidade sobre isso que no caso dentro dele tem um monstro gigante, tem alguma coisa escondida ali só que claro, não são apenas teorias, nada confirmado mas pelo que parece ele sim faz parte da história dessa temporada afinal, ele aparece nessa tela de carregamento só que aí você me pergunta, beleza Vagabos, tu explicou tudo isso mas o que diabos isso tem a ver com o evento ao vivo dessa temporada? pois bem, na frente da cabeça do personagem mostra nesse monitor uma imagem muito interessante tipo assim, não dá para ver com 100% de clareza e a imagem também está um pouco cortada por conta da cabeça da skin só que tipo assim, nessa imagem mostra pelo que parece o mapa do jogo com alguns detalhes em roxo, tá ligado? e tem uma teoria na comunidade sendo muito comentada que esses detalhes em roxo na verdade é uma espécie de tornado furacão que vai ser o evento ao vivo dessa temporada no caso, uma grande destruição na ilha do Fortnite bom, essa teoria sim faz bastante sentido mas tem outra teoria sendo bastante comentada que na minha opinião pelo menos, faz muito mais sentido que tipo assim, na verdade esses detalhes em roxo nesse monitor é toda a água do mapa, só que ela está infectada porque tipo assim, eu não sei se vocês lembram ainda no trailer dessa temporada apareceu numa cena a skin do Gluposo pegando água infectada num cantil ali perto da usina do Cubo e manos, essa imagem, essa cena na verdade do trailer com certeza de que alguma futura mudança no mapa eu comentei sobre isso no canal já algumas vezes e eu comentei que na verdade isso poderia ter acontecido durante o evento de Halloween pois bem, passou Halloween, isso não aconteceu então quem sabe, esse na verdade vai ser o evento dessa temporada no caso, a infecção na água do mapa e pra mim pelo menos, faz muito sentido porque como eu disse, nessa tela de carregamento mostra a organização alta, no caso a organização maligna, o Cubo Kevin que fica lá no zinho do Cubo e o mapa do jogo, pelo que parece com a água toda infectada pelo menos pra mim, tudo faz sentido mas como eu disse, não é nada confirmado é apenas uma teoria então fique à vontade para deixar nos comentários a sua teoria também a respeito do evento ao vivo dessa temporada e aproveitando aqui o embalo ainda falando sobre o evento ao vivo eu quero falar de dois pequenos itens que podem ser lançados na loja um pouco antes do evento acontecer porque tipo assim, lá na temporada 9 um pouco antes da luta do robô versus o monstro eles colocaram na loja dois emotes cada um, costumam ser em V-Bucks de placas do time, né? tinha a plaquinha do time do robô e a plaquinha do time do monstro, tá ligado? e na temporada passada eles fizeram a mesma coisa um pouco antes do evento do visitante do buraco negro e tudo mais eles colocaram na loja aquelas plaquinhas do visitante e do coraçãozinho, tá ligado? então, seguindo esse padrão é possível que nessa temporada eles façam a mesma coisa e já que na história do jogo dessa temporada tem envolvimento de duas organizações a organização Ego e Alter quem sabe eles coloquem plaquinhas como essa que estou mostrando na tela a vocês claro que não é nada confirmado mesmo assim achei uma parada bem interessante pra mostrar aqui pra vocês e já que eu falei agora em atualização nessa última semana na atualização da versão 11.20 eles colocaram no jogo uns detalhes bem interessantes como por exemplo agora qualquer tipo de item vendido na loja você consegue ver a temporada em que ele foi lançado como dá pra ver no exemplo a skin do Leviathan lançada lá na temporada 3 só que não foi somente isso agora na loja você também consegue ver uma mochila na sua skin do inventário exatamente então por exemplo se você não gostou tanto de uma skin sendo vendida na loja mas você gostou da mochila você consegue ver se a mochila fica legal com uma skin que você gosta na sua conta uma parada bem interessante o detalhe é mais que eles colocaram no jogo aí nessa última atualização da versão 11.20 e rapaziada eu quero comentar agora sobre essa concept criada pelo Zaro Pine lá no Twitter olhem só a concept dele é de dois novos estilos para a skin da Anja essa skin foi lançada temporada passada na loja e fez muito sucesso afinal é uma skin muito bonita e custa 1500 V-Bucks pra mim pelo menos o preço da skin me surpreendeu afinal né o Anjo que é a versão masculina custa 2000 V-Bucks e a versão feminina apenas 1500 mas enfim essa Anja tem apenas uma versão dela que no caso é a versão de pedra que é a sua versão padrão tá ligado só que o Anjo tem três versões diferentes tem a versão de pedra que é a comum tem a versão sombria e a versão de gelo então a ideia dele é que exatamente a Anja tem essas duas novas versões também a versão sombria que eu particularmente achei muito muito linda e a versão de gelo também ficou sensacional só que claro o Anjo essas três versões dele são vendidas separadamente então essas três versões da Anja também serão vendidas separadamente mesmo assim eu achei essa ideia sensacional então quem sabe no futuro Epic Games adiciona um novo pacote na loja aí com skins das sombras ou de gelo e essas aqui da Anja eu achei muito lindas para ser lançadas no jogo mas é claro é apenas uma ideia nada confirmado enfim deixa nos comentários a sua opinião a respeito dessa concept aqui e agora rapaziada eu quero falar a respeito do campeonato de pesca nesse final de semana todo mundo sabe que tá acontecendo o campeonato de pescarei no Fortnite uma parada muito interessante e inovadora que a Epic Games fez aqui pra nós nessa temporada e pois bem o campeonato começou na sexta-feira ontem né e vai acabar amanhã de noite às 10 horas da noite no horário de Brasília e olhem só como estão por enquanto as classificações de cada categoria no servidor brasileiro na categoria de mais peixinhos pescado que no caso são aqueles peixinhos pequenos na primeira colocação disparado por enquanto tem o jogador Lucaio e Pepolio acho que é assim que se fala ele pescou 4.009 peixinhos já tem uma certa distância bem grande até do segundo colocado na categoria de mais Baiacuras pescados tá uma disputa bem acirrada entre o Atinte 13 e o Avestruz Voador olha só uma diferença por enquanto de apenas duas Baiacuras na categoria de mais Gloop Gloops pescados por enquanto disparado tem o Zueiro Zinnia com 1.019 e na categoria de mais peixes pescados em uma única partida quem ganha no momento é o Derponsi com 97 peixes em uma única partida e olhem só por enquanto apenas um jogador que no Brasil pescou o troféu do peixe mítico Dourado que foi o jogador chamado IDKZ ou seja ele está conseguindo essa picareta gratuita na conta por enquanto vão ver se até amanhã mais alguém pesca esse troféu dourado com certeza o cara é muito muito sortudo e por fim o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da semana 7 que já foram encontrados dentro dos arquivos mas é claro vão ser lançados somente na próxima quinta-feira pode ser que até lá alguns deles sejam alterados mas a princípio vão ser esses desafios aqui olhem só o primeiro desafio vai ser para você causar dano a drops aéreos caindo 200 de dano no total um desafio bem de boas o segundo para você eliminar oponentes na hidrelétrica ou na lameda arborizada 3 oponentes para você vassular drops aéreos em menos de 10 segundos após eles pousarem fazer isso 3 vezes para você completar a prova de tempo de natação no lago da preguiça e ao leste da hidrelétrica eliminar oponentes sem usar a mira 3 eliminações para você puxar um item puxar um oponente e capturar um peixe usando o arpão para você causar dano a oponentes em menos de 30 segundos após você usar as a delta vasculhar dois baús em menos de 30 segundos de diferença um do outro ou seja você abre um baú em menos de 30 segundos você abre o outro bem de boas outro desafio para você coletar madeira em menos de 60 segundos após você pousar no ônibus de batalha na mesma partida coletar 300 de madeira no total causar dano com duas diferentes armas em menos de 30 segundos e o último desafio da próxima semana vai ser para você encontrar a letra E escondida nessa tela de carregamento que claro será somente liberada na próxima quinta-feira e coletando essa última letra da palavra Fortnite você já consegue liberar a skin secreta da Sorana ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui qual a teoria que você mais acredita a respeito do evento ao vivo dessa temporada se você acha que faz mais sentido ter um tornado um furacão na ilha ou se você acha que faz mais sentido na verdade ter uma explosão na usina do cubo espalhando infecção aí na água do mapa enfim eu quero saber todas as opiniões de vocês aí também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para um amigo seu que adora saber das notícias e novidades e aquele seu amigo que adora a skin da Anja para ele comentar o que ele achou da concept que eu mostrei no vídeo de uma versão sombria e de gelo dela que eu sinceramente achei muito, muito insano então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui